Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. Gente, eu venho dar pra vocês uma notícia muito triste, não tinha feito vídeo ainda porque eu tava extremamente ocupada, ainda não tinha tido tempo de entrar no Instagram. E eu entrando no Instagram, as meninas me mandaram os stories, né, do Insta da Jan Estefany. Então, tinha escrito isso aqui nos stories. Em consideração aos seguidores, amigos e familiares, venham aqui comunicar que no dia de hoje, nossa querida Jan Estefany veio a falecer. Obrigada a todos que deu força e apoio ela e a nós, família, nessas últimas, nesses últimos meses que ela estava internada. Gente, muitas pessoas me perguntavam sobre o estado de saúde da Jan Estefany. E todo mundo sabia que ela estava mal, inclusive, eu tive até contato com uma pessoa que era bem próxima dela, que ela chegou pra mim e falou. Ela disse assim, olha, gordinha, o que eu posso te dizer é que os médicos disseram que não tem, só um milagre. Mas eu não abri vídeo falando isso porque eu não achei legal fazer isso. Então, a Jan, gente, vocês sabem que eu tive minhas diferenças com ela, que ela não gostava de mim, que ela não gostava de mim nem pouco, de maneira nenhuma. Pronto, gente, voltei. Vocês sabem que eu tinha minhas diferenças com ela, ela não gostava de mim, eu também não vou ser hipócrita, porque é uma coisa que eu não sou hipócrita, né. Não gostava dela, mas nunca tive ódio, de maneira nenhuma. E depois que ela, pelas coisas que ela fez, né, mas é melhor deixar em off, que eu acho que isso não é hora pra eu vir falar disso. Que quem me acompanha desde o começo sabe o que aconteceu. Então, gente, jamais eu tive ódio dela, de maneira nenhuma, como uma escrita veio pra mim. Ai, você não gostava dela, você odiava ela, e ela odiava você. Eu disse, não, da minha parte, ódio é uma coisa que eu nunca tive dela. Não gostava por causa das atitudes dela, e ela não gostava porque eu fazia a resenha dela, né. Aí aconteceu a treta. Mas ter ódio, desejar o mal pra ela, de maneira nenhuma. Deus sabe do meu coração, sempre quis que ela ficasse boa, porque ela tem um filhinho, né. E a gente sabe quanto que é triste uma criança ser criada sem mãe, não é isso? Mas jamais, gente, jamais. Eu sempre torci que ela ficasse boa, sabe. Tanto que nessa, depois que eu soube que ela tava doente, eu sempre, nas minhas orações, eu sempre coloquei ela. E hipócrita é uma coisa que eu não sou. Agora, eu seria hipócrita se eu viesse aqui, abrisse vídeo depois que a pessoa faleceu, e viesse só falar maravilhas, não, eu não sou assim. Mas jamais eu quero o mal de ninguém, de maneira nenhuma. Principalmente o dela, né, que ela tinha um filho, tinha um menino, tem um menino. Então, gente, pra quem não conhece a Jan, ela tem um canal aqui no YouTube, mas ela não postava muito mais, né, depois de um tempo ela não postava mais. Ela tinha um problema de ansiedade, de depressão, e ela tentou contra a própria vida, né, gente. E não conseguiu, né, mas... Ah, e outra coisa. Muitas de vocês estão me perguntando na aula e no Instagram, e aí, gorzinha, fica como se fosse um subsídio, né? Vocês estão sabendo o que eu tô querendo dizer? Sim, gente, fica. Por quê? Porque não fica como se fosse morte natural no mundo espiritual. Por quê? Porque a pessoa atentou, né, sobre a própria vida. Então, fica como subsídio, sim, tá? Como subsídio, sim. É a mesma coisa de você estar sabendo que tá doente de uma doença, e o médico pede pra você se tratar e você não toma o remédio. Isso também fica como subsídio lá no mundo espiritual, tá? Falei sobre isso porque é a dúvida de muitas de vocês lá no Instagram. Se fica como subsídio ou fica como falecimento natural. Não, natural não fica, gente. Por isso que eu sempre bato aqui na mesma tecla. Depressão, ansiedade, é uma coisa séria. É uma coisa muito séria. Eu tenho uma amiga, gente, que quando ela tá com a ansiedade muito atacada, ela entra no Instagram e vai conversar comigo. Aí eu fico conversando com ela até ela melhorar. Por quê? Porque eu sei, eu não tenho ansiedade, graças a Deus, eu não tenho depressão. Mas já convivi com pessoas que tinham, né? E que hoje não tão mais aqui, que faleceu. Que ela não levantava nem da rede, gente. Com tanta depressão, ela não penteava nem o cabelo. E olha que ela era uma pessoa extremamente limpa. E depois que ela ficou com depressão, né? Essa pessoa que eu conheci. Que inclusive era uma pessoa muito próxima de mim. Ela era muito limpa e ela não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de levantar. Não lavava nem a louça, não comia. Sabe? E tem gente que brinca, né? Qualquer tristeza que tem, diz Ai, eu tô com depressão. Depressão, gente, é coisa séria. Quem tem depressão não vive batendo perna no meio do mundo. Depressão é uma coisa, é uma tristeza, além da tristeza habitual. Sabe? E eu não vou julgar a Jan de maneira nenhuma. Quem sou eu pra julgar ela, gente? Não vou julgar. Porque só ela sabe o que ela passou. Muitas vezes a pessoa não tem um apoio. Muitas vezes a pessoa precisa ter um apoio de uma pessoa ali pra tal. Olha, não faz isso. Muitas vezes a pessoa precisa ficar... Ter força, uma ajuda psicológica também. Ter a ajuda da família. Não é verdade? Mas é a vida, né, gente? Que eu espero que... Que Deus... Conforte toda a família dela. Que... Ela seja posta onde Deus quer que ela fique, né? Porque ninguém aqui tá isento de pecado. De maneira nenhuma. Ninguém. E que ela cumpra, né, a jornada dela no mundo espiritual. E que um tempo ela vai... Ela vai se conscientizar do que ela fez. E... É complicado, gente, falar aqui. Porque tem coisas que eu sinto, né? Ai, se não sabe de nada, sei sim, gente. Eu não preciso viver falando por quatro cantos do mundo. Mas tem coisa que eu sinto, né? E tanto que eu tô fazendo essa resenha, eu não tô me sentindo muito bem, não. Sabe? Mas... É a vida. Complicado. Mas que Deus conforte a família, né? A família sofre, o filho sofre, que ficou sem mãe. Mas é isso. É complicado, gente. Eu vou terminando aqui esse vídeo, tá? Beijão, gente. Nem vou pedir pra você dar um joinha, porque... É um vídeo que eu não gostaria de fazer nunca. Sobre ninguém. Pois é isso. Eu vou terminando aqui, gente. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.